Tá parecendo muito minhas pernas? Desculpe. Está começando mais um No Colo da Gabi. E hoje eu estou com ele, que há mais de um ano não fica bêbado. Não toma suco de laranja, pois diz que é azedo. Não assiste a novela, pois dorme cedo. Se vê o Bolsonaro na TV, diz que não tem medo. Com vocês um ex-presidente que não tem um dedo nulinha. Qual é o seu maior sonho? Um hogue aos corpos. Qual é o seu maior medo? De ricarrelho. Mas o senhor já está. Continue com as perguntas, querido. Complete a frase. No céu tem pão. Complete a música de Jorge Mateus. Eu chego a minha vida numa... Crisão sem grade. Mas todo mundo sabe, todo mundo sabe. Tira a mão da minha perna. Ou de cuca, companheira. Uma música pra sua namorada. Lula vai iluminar os pensamentos dela. O que você pode falar da Dilma? Que Dilma? Do Haddad. Que Haddad? Do Mário. Quem Mário? Aquele que te catou atrás do armário. Essa risada aí, coração do cu do rio. Eu sou médium. Um jogo de perguntas e respostas. Um bate-bora. Pode mandar, companheira. Uma mania. Coçar o saco. Mandioca. A Dilma que segue saudades. Prisão. De ventre. P.F. Croto feito. Hum, maconinho, um arroz, um feijãozinho. Delícia. Minha perna. Delícia. Quê? Um beijo. Com a minha mãe, com o meu pai e com você. Sua vida. Um drama. Tipo de filme. Ação. Honestidade. Que que são? Não, 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 não quer dizer. Achei que você tava falando de filme ainda. Companheiros e companheiras. Não existe nesse país uma alma mais honesta do que eu. Pinóquio. Bolsonaro, cara de pau. O sítio. É de um amigo meu. O triplex. É de um amigo meu. Mega-sena. É de um amigo meu. Não, 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 não. Peraí que esquece, esquece, esquece. Cota, corta, corta. Ó, vamo terminar esse entrevista aqui. Isso aqui vira o quê? Hotati, hotatã. Siga de faleçada, tá? Tchau, querida. Tchau. E hoje eu entrevistei ele, Lolinha. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Eu sou a Barbada Gabriela e esse foi mais um No Colo da Gabi. Tchau. 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 Tchau.